Pela classificação na Libertadores, o Vitor, em reportagem exclusiva, fala do momento no Atlético. Hoje vamos começar um quadro, uma exclusiva, de Vitor pra Vitor. Não precisa de falar quem tá comigo, né gente? Olá pessoal, prazer poder participar aí do novo quadro. Vai ser legal, vai bacana. É impressionante como uma criançada gosta de você, né? É verdade, é verdade. Isso é um sentimento legal, porque a gente sabe quando se trata de criança, o nosso sentimento é puro, né? É sincero, né? E é um sentimento de admiração. Isso, sem dúvida, pra mim é algo que eu reconheço demais. Você tá prestes a passar o Éder aí em número de jogos pelo Atlético. Como que você se sente passando um cara que é marcado na história do clube? Um desafio, é uma motivação que eu tenho, né? A cada jogo, quebrar marcas, buscar novos objetivos e esse também de poder passar o Éder. Não naquilo que ele fez, porque realmente o Éder é um jogador fora de sério. Mas sempre buscando meu espaço, sempre buscando marcar minha história também pelo clube. O que não sai da sua cabeça quando você fala, assim, de Atlético? Ah, é inevitável. Não vi na lembrança a conquista da Libertadores, aquela defesa contra o Tijuana, né? E tudo foi, aconteceu de forma muito rápida. Cheguei no Atlético em julho de 2012, né? E um ano depois a gente seria campeão da Libertadores. É um título muito aguardado, o Atlético vindo de um tempo muito grande, ser uma conquista importante. E você ser um dos protagonistas de um título como esse, realmente é algo indescritível, inexplicável. É algo muito grandioso e muito valioso pra mim. Mano, você já ganhou Copa do Brasil, Libertadores, Recopa. Falta um campeonato de pontos corridos, porque o Vitor é especialista em mata-mata, né? Bom, sem dúvida, o campeonato brasileiro é um campeonato que eu persigo. Já tem um tempo, tenho grandes ambições de poder conquistá-lo. Já tive dois vice-campeonatos pelo Atlético e tive um vice pelo Grêmio também. Então, é um campeonato que falta na minha carreira e trabalho forte pra poder conquistar. É algo que é hoje o grande objetivo da minha carreira, poder conquistar um campeonato brasileiro. Bacana, agradecer ao Vitor aí a participação nessa reportagem exclusiva. Rafael, ele persegue esse título, pontos corridos. Você também, né? É, Léo, eu que gosto muito de planilha, vir à madrugada aí fazendo planilha de tudo que é estatística de ídolos do Galo e tal. E quando eu percebi que ele tava passando o Éder, que eu coloquei, eu falei assim, gente, eu tô vivendo a história e tal. Porque você só percebe o que é a história lá na frente, 20 anos depois. Por exemplo, tem aqui no estúdio hoje, Dadá Maravilha, era carrasco contra o Corinthians. E que essa turma aí, Ricardo Oliveira, Vitor, possam aprender com o mestre o que é ser carrasco do Corinthians. Por isso eu faço assim, ó, rei, rei Dadá Maravilha, ensine pra essa turma como é ser carrasco do Corinthians.